O ano legislativo já volta nesta segunda-feira e como você pode perceber ali atrás naqueles tapetes vermelhos já está quase tudo pronto aqui para a cenimônia de reabertura dos trabalhos aqui dentro do Congresso Nacional. E olha, este ano os deputados e senadores terão muito trabalho pela frente, apesar de ser um ano eleitoral, o presidente da Câmara, por exemplo, o Rodrigo Maia, prometeu que isso não vai atrapalhar os trabalhos aqui. Realmente, são muitas pautas que eles têm para avaliar. Reforma Tributária, Reforma Administrativa, Plano Mais Brasil, que é a junção de três PECs, fazem parte do Pacto Federativo, Fundeb, prisão em segunda instância, bandeira do ex-juiz e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da bancada mais lavajatista aqui do Congresso Nacional. Autonomia do Banco Central, temos também a recuperação judicial das empresas, marco legal do saneamento básico. Lembra dessa pauta? Dezembro do ano passado, o saneamento básico deu o que falar aqui dentro do Congresso, pois privatiza, facilita o caminho para a privatização de serviços de saneamento básico, né? Água, esgoto. Temos também o licenciamento ambiental. Outra pauta que deu muita polêmica devido às crises ambientais que o Brasil sofreu. Ficou na gaveta, ela está sendo encabeçada pelo Kim Kataguiri, que é o relator da matéria, mas Rodrigo Maia assumiu também a frente desse projeto e prometeu que ainda em fevereiro licenciamento ambiental sai no Brasil. Ambientalistas estão completamente contra o texto do Kim Kataguiri. Ruralistas têm pontos a reclamar, mas estão muito mais satisfeitos. Temos também marco legal das concessões e diversas outras pautas que vão vir com tudo agora em 2020, aqui dentro do Congresso Nacional. Olha, aqui o Congresso em Foco vai ficar de olho em tudo, portanto acesse congresssemfoco.com.br. Eu sou o Eric Mota, falo direto aqui do Congresso Nacional e voltamos a qualquer momento com novas informações.